Salve, salve rapaziada, vídeozinho bem rápido, hard reset ou como formatar, né, e remover senha ou corrigir bugs, Moto G32, né, então vamos começar forçando o desligamento dele, né, já que quando a gente aperta aqui no botão power, a gente bota e desliga ele e pede a senha, então o que a gente vai fazer? Segura o volume menos e botão power e mantém segurado aí por um bom tempinho, né, até ele apagar e entrar na tela de fast boot, né, então apagou, pode soltar o botão power, mantém segurado o volume menos, entrou nessa tela aqui com o volume menos, você vem até recovery mode e confirma no botão power, né, confirma aqui no botão power, aguarda ele entrar aqui no modo recovery, vamos aguardar aqui e nessa tela você segura o botão power e dá um toque no volume pra cima, só um toque, e aí ele vem nessa tela, com volume menos, você vem até o IP data factory reset, confirma aqui no botão power, seleciona o de baixo, confirma no botão power e aqui ó, ele tá dando o IP data, né, tá formatando e ele já vai voltar aqui pra tela, ó, deu complete, deu complete, voltou pra essa tela, dá um toque no botão power e o aparelho já vai estar desbloqueado, certo, então esse é o rádio reset do Moto G32, se tiver problema com conta Google, link na descrição, maluco.